Olá espectadores do Imagine, voltamos com a quarta parte no cemitério da Paraíba e já já eu falo com vocês Cemitério São Judas Tadeu, mais conhecido como cemitério do Cruzeiro está tendo um enterro, por isso tem essas pessoas aqui na frente e outras estão lá dentro e é isso aí aqui em Campina Grande, na Paraíba Library Americano meu nome é o que eu trouxe aqui na sede em Campina Grande, no meio da praia e eu palco aqui no meio da praia e eu falo com a quarta parte no meio da praia e eu falo com a quarta parte no meio da praia aqui no meio da praia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto